Uma vez um homem, há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, um homem ficou bravo comigo. Ele era coordenador de um grupo de oração, ele se envolveu com uma moça do Ministério de Música, era casado, tinha três filhos, e de repente ele deixa a esposa para viver com essa moça. E ele queria continuar à frente na igreja, coordenador do grupo de oração. Aí o pessoal do grupo veio conversar comigo, falei com todo carinho, com todo amor, alguém avisa para ele, que ele não está sabendo, avisa para ele, que ele se autodestituiu do cargo quando ele fez isso. Ele já não é mais o coordenador do grupo de oração desde que ele fez isso. E não é para expulsar o rapaz da igreja não, mas dizer para ele que se ele quiser ele é bem-vindo, mas ele senta lá para ele ouvir, quem sabe ele acordar para a vida, porque o que ele está fazendo não pode ser levado adiante. Aí o povo ficou animado, foram lá, mas não tiveram coragem de assumir o que eu disse como uma decisão do grupo pessoal. Botaram tudo na minha conta, não, porque o Márcio Mendes da Canção Nova falou que esse homem veio, gente, um dia, ele veio furioso, porque eu achei que ele vinha para me bater. Mas, não me preocupo com isso não. Na hora que ele chegou diante de mim, ele virou e disse assim, Fala agora aqui na minha cara, o que você disse pelas minhas costas. Eu falei, mas o quê? O que você falou para o meu grupo de oração, fala para mim aqui agora. Eu falei, é claro meu amigo, digo com todo carinho para você, você não pode continuar à frente do grupo de oração, porque você está em adultério. E nessa situação de pecado, não tem como você ser uma referência para as pessoas. Aí ele desmantelou, porque ele achou que eu não ia falar. Aí ele disse, não, mas é que eu quero estar lá. Eu falei, mas você quer por quê? Por vontade pessoal, por um gosto próprio. Esse lugar não é para quem quer. É para quem está disposto a servir. E hoje, a sua presença à frente é um desserviço. Você afasta mais as pessoas da igreja de Deus. Do que você traz as pessoas para Deus. Então, é escandalosa a sua presença lá. Então, se você tem amor a Deus e ao grupo de oração, por amor a Deus e ao grupo de oração, já vai, já desocupa o assento. Aí ele está me expulsando. Eu falei, não, não sou ninguém para expulsar ninguém de lugar nenhum, não. Mas vai ocupar o lugar que você precisa para você sentar, ouvir e acordar. Aí ele ficou desconcertado, virou para mim e disse assim, mas olha, Marcia, você está falando, não é justo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E eu amo essa moça que eu estou ali na casa dela e eu estou vivendo com ela em castidade, em santidade. Eu falei, meu irmão, isso você fala para você na frente do espelho. Minta para você mesmo. Não minta para mim não, meu amigo. Porque não acredito de jeito nenhum nessa mentira que você está me contando. Aí ele não insistiu mais na mentira, mas insistiu na ideia de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu perguntei para ele, amor a quem? Amor a sua esposa abandonada? Amor aos seus filhos que você decidiu não ser mais pai deles? Você está enroscado nas suas fantasias. E olha, você vai pagar um preço tão alto por isso. Acorda enquanto é tempo. E volta para a sua família. Pecado, meus irmãos. É tudo aquilo que não é amor. E o pecado desfigura o ser humano. Desintegra a pessoa. E depois de um certo tempo a pessoa não consegue voltar. A gente vai avançando nas raias do pecado. Vai avançando, vai avançando e olhando para trás dizendo. Até que eu consigo voltar, até que eu consigo voltar, até que eu consigo voltar. Vai chegar uma altura que você vai tentar e não vai dar mais. Chega uma altura que a pessoa não consegue voltar de onde ela chegou. Nessa hora ela precisa ser salva. Precisa de salvação. Eu termino aqui partilhando com você uma coisa que eu ouvi um dia no aeroporto. Estava sentado, tinha ido para uma missão, Paulo. Estava destruído de cansado. Aquele final de semana eu tinha feito sete pregações. São sete pregações. É uma hora cada uma. Mas eu não só fiz as pregações. Eu fiz os momentos de pregação que é uma hora. Conduzi um momento de oração. No intervalo atendi cada pessoa. Então no intervalo todo mundo descansou. Eu não, eu trabalhei mais ainda. E foi assim o sábado o dia inteiro até a noite. Foi o domingo até o final da tarde. E quando eu cheguei no aeroporto, eu dei graças a Deus. Porque eu estava ali e ninguém me conhecia. Eu achei um cantinho, fiquei escondido, sentei. Que cansaço, meu Deus. Aí estava passando um homem com um menininho de cinco anos. Passou, olhou. Aí eu pensei, eu devo estar destruído de cansado mesmo. Porque o homem ficou até me olhando, né? Daqui a pouco ele voltou com o menino e disse assim. Ô Márcio. Eu estou vendo que você está em um cantinho escondido. Estou vendo que você está muito cansado. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Eu sou psicanalista há mais de oito anos. E eu ajudei muitas pessoas até que eu entrei numa depressão, num buraco. Minha esposa foi embora. Minha esposa me traiu, se envolveu com outro homem e depois me abandonou. Deixando a mim e ao meu filho. E tudo o que eu sabia da psicanálise não foi o suficiente para me levantar, para me pôr de pé. Mas acompanhando a palavra de Deus no Sorrindo para a Vida, eu quero te dizer. Eu me levantei. Deus me pôs de pé quando eu não conseguia. Aí o menino soltou da mão dele. Me abraçou, me beijou e disse sim. Muito obrigado. Porque você ajudou meu pai. O menino tinha visto. Que foi. Ele disse muito bem. Eu ajudei o pai dele. Mas foi Jesus quem o salvou. Esse Senhor Todo-Poderoso, que pode mais do que um psicanalista, mais do que um psicólogo, mais do que um psiquiatra, mais do que um médico. Mais do que o melhor dos conselheiros da face da terra. Esse está inteiramente à sua disposição agora. Permita que hoje ele manifeste a bondade dele na sua vida. Coloque as mãos sobre o seu coração. E diga, Senhor, eu aceito fazer o que esta palavra está me pedindo. Está na hora de eu cultivar um terreno novo. Passou da hora de eu procurar o Senhor. Senhor, eu nesse momento me volto para Ti. E te peço, seja o meu libertador nesta manhã. Senhor, faz a Tua luz entrar onde eu me encontro neste momento. Senhor, liberta-me daquilo que eu sozinho não consigo me libertar. Porque eu preciso, Senhor, da Tua salvação. E nós oramos e pedimos, Senhor Deus. Senhor, sempre pronto a perdoar. Sempre pronto a ter compaixão. Atende a nossa oração agora. Nós suplicamos. Nós suplicamos que o Senhor liberte em Sua bondade de Pai. Cada filho e cada filha que estão orando conosco agora. Acompanhando pela rádio, pela internet, pela televisão. Senhor, em Sua bondade de Pai. Nós suplicamos que o Senhor liberte cada filho e cada filha. Oprimidos pelas amarras do poder diabólico. Nós te suplicamos. Senhor Jesus, cheio de amor. Cheio de bondade. Quantas vezes o Senhor nos vê desfalecer por causa da nossa fraqueza. Senhor, nós te pedimos de todo o coração. Por cada irmão, por cada irmã que se une a nós agora em oração. E por aqueles que nem sequer rezar conseguem. Mas agora estão nos ouvindo. Senhor, afaste dele, afasta dela o espírito maligno. E devolve, Senhor, a cada um, a cada uma. A total liberdade. Libertação completa, nós suplicamos. Para que possam testemunhar aos quatro cantos do mundo. Como hoje, neste dia. O Senhor os salvou. Amém, amém, amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor quem está nos impulsionando a ir para frente. A não mais voltar. A não mais voltar a uma vida velha. A não mais voltar atrás com os propósitos que durante esse momento, durante essa manhã, você já se comprometeu. Muito obrigado, Senhor. Porque é o Senhor quem está nos impulsionando através do Teu amor. Através do Teu Santo Espírito. Nos proclamemos juntos, que não dá mais para voltar. Não dá mais. Não dá mais para ser aquilo que nós éramos antes. Antes de encontrarmos com o Senhor. Nos leva, Senhor. Nos impulsiona com o Teu amor. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. Deus não dá mais para negar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. Deus não dá mais para negar. E você foi sentindo isso hoje na pregação da palavra. O Senhor libertando você de vícios. Deus, desde o início do programa, você já foi tomando consciência de que muitas das coisas que você tem feito, escolhas, o vício do cigarro, o vício do adultério e tantos outros aí, você foi querendo deixar de lado a imagem de uma gaveta cheia de coisas e uma pessoa retirando roupas. Tomando decisões sérias, definitivas, porque você sabe que esse lugar que você está não é o seu lugar. Deus te dá coragem para tomar a decisão necessária para a sua vida e que impacta a vida dos seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor liberta essa mãe que estava numa vida errada e que tinha necessidade hoje desse encontro com o Senhor. E não é de acusação, porque o Senhor não acusa. Ele vem para libertar. Ele vem para salvar. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor foi muito mais além. O Senhor alcançou tantos corações. Quero ouvir um desses corações que manda aqui para nós a sua mensagem. O que o seu testemunho também alcança muita gente. É verdade, alcança mesmo. Quero já pegar aqui a participação de uma pessoa. E ela também se identificou, mas eu vou deixar só entre nós. Mas ela brincou assim, Márcio. Ela disse, o Márcio está escondido na minha casa? Ah, lá. Alguém contou para mim. O Márcio Mendes está escondido aqui em casa, Val? Assim ela disse. Bom dia a todas as pessoas queridas que já tenho como minha família. Val, por um acaso, tem alguma câmera escondida aqui em casa? Existiu. Tenho vivido dias de angústia, dias difíceis, difíceis demais para mim. Mas ao longo desses dias, a minha melhor companhia tem sido a Canção Nova. E o meu melhor horário tem sido o horário do Sorrindo para a Vida. Sou servidora pública, recém concursada, em um novo carro. Sou casada. Meu esposo também é servidor público. Ela contou um pouco da vida dela. Mas passou por momentos muito atribulados. E ela disse assim, a semana toda, todos os dias, o Márcio foi pregando, falando comigo. Em todas as realidades. Ontem foi sobre o grupo de oração. E eu fui ao grupo de oração e olha que o Espírito Santo falou a mesma coisa que o Márcio havia falado. Deus seja louvado por tudo. Hoje eu quero dizer que a Canção Nova tem mudado a minha vida. E ela deixou um recadinho para os sócios. Que ela diz assim, isso ela deixou em caixa alta. Você que ajuda a Canção Nova, sabia que você também está me ajudando a sair da mansão dos mortos? E ela diz, é por isso que eu ajudo. E nós devemos ajudar a Canção Nova. Obrigada a todos do Sorrindo para a Vida, por fazer com que Deus segure em nossas mãos. E ela assinou, deixando o nome dela aqui para nós. Louvado seja Deus. Que assim seja com cada um de nós. Mansão dos mortos. Tivemos a oportunidade de rezar um pouquinho agora. Mas esta oração que nós fizemos, ela é libertação para todo aquele que crê. O Senhor te libertou, acredite nisso. Dê o passo para a luz, para Deus. É hora de procurar o Senhor. Hoje, diante de todas as situações que você vivenciar, repita para si mesmo, como uma ejaculatória, em vários momentos. E também para aqueles que te procurarem. É hora de procurar o Senhor. É hora de procurar o Senhor. O Márcio, deixa eu só falar uma coisa. Essa frase que você disse agora, de acreditar. Eu conheci uma pessoa nesse final de semana, e me esqueci o nome dela, me perdoe. Mas ela disse que viveu exatamente essa situação. Ela estava acompanhando o Sorrindo para a Vida. No primeiro dia, gente. Ela falou, Val, eu passei pela TV, era outra pessoa que acompanhava. E no momento em que eu passei, eu disse assim, se você quer libertação, faça a experiência. E ela disse assim, tem um tempão que eu estou querendo largar o vício do cigarro. Ela falou, vou fazer a experiência. Pegou o maço do cigarro e disse, hoje eu não fumo. E vamos ver se Deus me liberta. Ela me deu um abraço, meus irmãos, muito apertado. Gratidão, né? E ela disse, faz dez anos que eu não fumo mais. Por causa dos trinta segundos que eu ouvi, a minha vida mudou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Todos aqui, meus irmãos, poderiam repetir isso que eu sei. Porque olha esse testemunho aí. É por isso. A Canção Nova segue evangelizando e nós que amamos a Canção Nova, seguimos cuidando dela.